No meu país ao rio No meu país ao navio Nem sempre se faz ao mar No meu país a tristeza Tem o nome solidão No meu país a beleza Invento-a na minha mão Não vejo um barco vazio Que atravessa o rio Para cais de saudade Vou numa onda tão bela Neste barco à bela Que não tem idade Já vem de um barco tão cheio Pronto, tigo no meio No rumo da esperança Vou numa onda tão bela Neste barco à bela Com o ar de criança No meu país ao rio Que corre sem parar No meu país o navio Nem sempre se faz ao mar O meu país é um som Cheio contigo no meio No rumo da esperança Vou numa onda tão bela Neste barco à bela Que o ar de criança Até que um barco tão cheio Contigo no meio No rumo da esperança Vou numa onda tão bela Neste barco à bela Que o ar de criança Já vem de um barco Que o ar de criança Contigo no meio No rumo da esperança Vou numa onda tão bela Neste barco à bela Que o ar de criança